O Rio Grande Rural está no ar. Um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Parceria entre Emater e Amafa, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha desenvolvem atividades e se adaptam ao período de pandemia. Trigo para silagem é alternativa para manter os animais bem alimentados e as lavouras produtivas durante o inverno. Na transição para safra de verão, boas escolhas fazem a diferença no período de implantação da soja. Uma técnica para a engorda dos cordeiros. Espécies exóticas, formas de controle e uso da espécie invasora conhecida como cafezinho. Em Bozano, estudantes constroem um meliponário no Pomar da Escola. Na Receita da Semana, como fazer requeijão caseiro com uma receita simples, prática e deliciosa. Em Farroupilha, a AMAFA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, é destinada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas relacionadas ao transtorno do espectro autista. Em parceria com a EMATER, as instituições desenvolvem atividades com o objetivo de valorizar o ser humano e fazer com que ele conviva melhor com a sociedade. Sou Márcia Jorge, extensionista rural da EMATER, RSSK e vim visitar a AMAFA. Quem está me recebendo é a Dona Elaine Bartelli, presidente da AMAFA. Eu gostaria de ser um pouco do trabalho da EMATER, que é parceria. O escritório da Escola da EMATER, RSSK, vem colaborando com a AMAFA. Através de um trabalho de parceria da rede sócio-assistencial, nós colaboramos, a extensão rural, junto com seus grupos de trabalho, colabora com esta instituição na qual nós nos conhecemos há muitos anos e pretendemos também continuar um trabalho de assistência social. A AMAFA surgiu de uma associação de pais de autistas, na verdade foram seis famílias, em 2002. E a partir de 2013, então surge a Escola Sonho Azul, que funcionava lá em São Luís, para o atendimento pedagógico desses meninos. São Luís é uma comunidade interior de Favopilha e agora a AMAFA se localiza na sede do município de Favopilha. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Favopilha atualmente conta com 46 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. A entidade oferece atendimento de AEE, que é um atendimento educacional especializado, ecoterapia, natação, sala sensorial, fisioterapia. Também tem um serviço para os adultos, que se chama Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, para pessoas com deficiências, idosos, as famílias, adaptado prioritariamente a este público. Esse ano, em função da pandemia, a entidade também se adaptou ao novo momento. A gente voltou nessa pandemia com as atividades presenciais na AMAFA, de uma forma bem legal, bem descontraída, bem alegre, fazendo com que eles tivessem voltado a se sentir acolhidos e pertencidos à entidade. E, de outra forma, a gente está trabalhando as atividades não presenciais com as famílias em casa. Então, o que a gente faz? A gente envia as mesmas atividades da AMAFA para as famílias, num grupo de WhatsApp, e as famílias estão tão legais que elas mandam feedback para nós de como essas crianças estão em casa. E está sendo bem bacana, bem legal, estamos trabalhando bem seguros em prol do nosso autista. A gente teve uma autorização da Secretaria da Saúde que liberasse alguns alunos, alguns alunos nossos, que estavam com algum probleminha em casa e que não estavam se adaptando em casa, porque eles estavam acostumados com a AMAFA, aqui na escola. Então, a gente pensou, estudou bem o caso deles e estamos cuidando de quatro a seis alunos. E o nosso trabalho está sendo muito bom, a gente está fazendo com todos os IPIs, todos os cuidados. E eles estão gostando muito de estar aqui com a gente. A parceria da AMAFA com a EMATEL surge em torno de 2003, onde o Clube de Mães, movimentado pela Márcia Jorge, traz cursos, aprendizados às nossas mães, para ajudar, inclusive, a elas alavancarem uma renda extra para poder manter o tratamento dos filhos. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu trazer muitos benefícios, fazer com que as mães tivessem mais autonomia. E psicologicamente, também, isso influenciou bastante nesse trabalho desenvolvido através da EMATEL. Depois do intervalo da transição para a safra de verão, boas escolhas fazem a diferença no período de implantação da soja. E ainda uma técnica para a engorda dos cordeiros. A gente já volta. Tchau. Tchau. Tchau.